Bom, e aqui na Venticenter, depois de suar bastante nas esteiras, nas bicicletas ergométricas, o que acontece? Você toma um ventinho aí, porque deu pra perceber que aí no teto tá cheio de ventilador, né, Breno? Aliás, é o forte de vocês, né? É uma loja especializada em ventiladores, mas agora não é época, a gente tá com os aparelhos de novo. Bom, não é época de ventilador, mas é época de comprar, né? Porque o verão tá aí daqui a pouco e o preço vai lá em cima. Então você que é esperto vai comprar agora aqui na Venticenter, que tá barato. Agora, pra começar, esse bebedouro, depois de fazer bastante ginástica, você vem aqui e toma uma aguinha. Água gelada, fresquinha, você vem o vasilhão cheio, 250 reais. 250 reais, preço à vista, nós vamos passar pra você, tá? Aqui, essa bicicleta você importou, né, Breno? A bicicleta é uma esteira, nós importamos, o preço é fantástico, ela é computadorizada, super resistente, 189 reais. Tá, essa bicicleta é 189 reais. Isso mesmo, aproveita. Se você pediu aí, tá com pedido médico e tudo, aproveita porque agora você vai ter dinheiro pra comprar, hein? Essa esteira, então, é fantástica. Super compacta, né? Ela tem tudo que é necessário e é dobrável, 159 reais. Tudo que é necessário pra você ficar magrinho aí agora também, pra começar o verão legal. Aqui, olha, tem outras esteiras mais sofisticadas aí, né, computadorizadas. Essa aqui é motorizada e dobrável, 700 reais. E tem a outra também que é campeã, da Kikos, completíssima, lindíssima, tá? 759 você faz. Nossa, lindíssima mesmo, puxa vida. Agora, esses preços que a gente passou, dá pra dar uma facilitada ainda? Esses preços são à vista, mas se for necessário, até seis vezes com um pequeno jurinho. Tá, até seis vezes, né? Dá pra fazer. Então tá, não dá pra perder, gente. Tem aí outros modelos de bicicleta pra vocês. Vem correndo pra cá, é na Rua Santa Cruz, 544 Vila Mariana. O telefone é 573-6444. E Rua Álvaro Ramos, 2.133, na Água Rasa. O telefone qual é? 264-8272, de segunda a sábado, das 8 às 18. Então aproveita, vem de center com preço, ó. Vai ser difícil de achar igual, hein? Aproveita.